Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação Pastor Valdeci Júnior. Você já viu alguma família de irmãos dividirem os bens dos falecidos pais sem terem nenhum problema? É muito difícil, viu? Na maioria das vezes sempre tem um ou outro que fica insatisfeito, que quer reivindicar mais coisas para si. E para falar a verdade, eu nunca vi uma distribuição de herança totalmente harmoniosa que deixasse todos bem satisfeitos. Quando meu avô estava para morrer, ele foi muito sábio. Ele vendeu a propriedade e ditou as regras de como seria a distribuição dos bens. Mas mesmo assim, mesmo sem haver brigas, depois que o velho faleceu, quando os meus tios foram dividir os valores, ainda houve alguns comentários assim salgados. Mas o interessante dessa leitura bíblica de hoje que nós estamos fazendo aqui é ver a ausência de confusão na distribuição da herança. E você, ao ler a Bíblia, está recebendo a herança do Senhor. Jesus é o melhor presente que você e eu e qualquer um pode e precisa receber. Então, hoje também, leia a sua Bíblia de novo e passe a ser um herdeiro do reino dos céus com o coração cheio de felicidade. Para a leitura de hoje, eu lhe aconselho a fazer o seguinte, dá uma olhada na sua Bíblia porque quase toda a Bíblia tem lá no final os mapas bíblicos. E vai lendo aí essas listas de divisão de territórios e vai olhando nos mapas e vai escrevendo no mapa onde é que cada uma daquelas tribos, cada uma daquelas famílias ficou. Você vai descobrir muita coisa interessante, viu? Um abraço, leia Josué 19 e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior